Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico DC++, beleza? Antes de começar a aula, como sempre, né? Como eu já tô acostumado a fazer, você já deve estar acostumado a ouvir, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, ativar o sininho, dar o seu like, compartilhar, comentar, fazer de tudo aí pra poder deixar esse vídeo mais... o YouTube entender que a gente tá interagindo, beleza? E entregar pra mais pessoas, a ideia é alcançar o Brasil inteiro, tá? Então, é... bem, eu vou aqui pra minha... Ah, claro, não deixa de me seguir lá no Instagram também, muito importante, o Instagram tem sido uma rede social onde eu estou interagindo mais com as pessoas, tá? Aqui eu venho, trago vídeo, né? Tô gravado e tal, as aulas, mas lá no Instagram vocês vão ver meu dia a dia, né? Eu tô tentando trazer meu dia a dia, na verdade, por enquanto eu tenho postado só assuntos de tecnologia e tal, mas eu pretendo trazer mais meu dia a dia, é... fora do meu trabalho convencional, tá? Meu dia a dia em casa, bater um papo com vocês naturalmente, fazer live de vez em quando, tá? E eu pretendo fazer essas coisinhas aí, então, me segue lá no Instagram, vai ser legal te receber lá, beleza? Vamos aqui pra tela do nosso computador. Bem, aqui eu tô com o mesmo arquivo, na verdade, da aula 4, da aula 4 não, da aula 14, né? Eu não mudei... eu só tirei aqui, né, a variável que a gente tinha declarado e a instrução é while, tá? O que que eu quero falar nessa aula aqui? Eu quero falar sobre duas instruções importantes, uma a gente já chegou a ver na prática, mas eu ainda não dei uma explicação mais aprofundada sobre essa instrução, e a outra a gente vai ver agora aqui nessa aula, beleza? Que é a instrução break e a instrução continue. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar uma situação aqui de loop infinito, tá? Onde a situação é sempre verdadeira, a condição é sempre verdadeira, tá? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, deixa eu criar uma variável, tá? Eu vou criar uma variável do tipo char, vou chamar, né, do jeito que a gente combinou da aula anterior, né, botar um Czinho aqui pra gente entender que essa variável é do tipo char, e aí nós vamos chamar essa variável de de sair, beleza. Logo depois, tá? Nós vamos colocar aqui, vamos declarar isso direto aqui, vamos colocar que sair é igual, né, e aí aspas simples é igual a S, por exemplo. Então, beleza. E agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um while, onde seja, onde seja o tempo inteiro aqui, true, tá? Opa, pergunto. Eu posso fazer dessa forma, então, eu tô dizendo aqui que esse while vai ser, vai ter a condição sempre verdadeira, tá? Eu não preciso ficar colocando uma condição aqui, por exemplo, de números, né, ou se a variável for isso, se eu for aqui ou não, ela vai ser sempre verdadeira, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir, né, que o usuário digite uma letra, né? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, se é alt, eu tô inventando isso agora, tá? Só pra explicar pra vocês a instrução break e continua, pra gente, a gente vai chegar lá, quando chegar na instrução break e na instrução contínua, eu vou explicar melhor, tá? Então, se é alt, digite uma letra. Dou um espaço, beleza? Eu não quero que o digite embaixo, eu quero que seja do lado mesmo da frase, então eu não vou botar o endl, tá? Aí aqui eu vou colocar um um cin, pra gente receber e jogar isso pra dentro de uma variável. Vou jogar, então, pra dentro de c sair. Então, eu vou jogar essa letra pra dentro de c sair, tá? Eu não preciso nem, eu não precisava nem declarar ela aqui em cima. Acho que não precisa, não precisa mesmo. Declarar não, é, dar valor a ela ali em cima. Vamos deixar ela só declarada aqui, ó, do lado de fora, tá? A gente declara ela e aí, e aqui a gente, a gente atribui o valor, então, tá? Que o usuário for for colocar. Então, beleza. Até agora, nada demais. Se eu for rodar isso aqui, vai ficar infinitamente pedindo pra digitar letras, tá? E ele só vai parar quando eu fechar o programa, porque eu não coloquei nenhuma condição aqui pra ele, pra eu ter uma escolha dentro do próprio programa de encerrar aquela, de sair desse bloco de instrução aqui, que é o nosso laço de repetição while, beleza? Vamos ver se funcionando? Então, vamos lá. Digite uma letra. Eu vou digitar aqui G. Digite outra letra. S, G, H, T, I. Isso é mais ou menos o que acontece num jogo. Sem querer eu botei duas letras ali, tá? A, S, D, F. Isso é mais ou menos o que acontece num jogo. Fica um laço infinito ali. Só que você precisa criar, não só num jogo, né? Na verdade, todo programa, né? Você precisa criar uma forma de você sair desse laço, senão você vai ficar infinitamente aqui. E você simplesmente vir aqui e fechar o programa, não é a maneira correta de se sair de um programa, né? Nós vemos aí que todo programa tem ali um botão de sair, tem um botão de fechar, alguma coisa do tipo, dentro do próprio programa, né? Encerrar, salvar, sei lá. Mas não é simplesmente lá e vou fechar a janela e acabou, tá? Então, nós precisamos criar uma forma de sair daqui. Tá? E se eu tenho uma condição que ela é sempre verdadeira, eu preciso de uma instrução interna ao while aqui, uma instrução que eu coloque aqui dentro do while, que quando ela for executada, e só quando ela for executada, eu saia do laço de repetição, tá? E essa instrução nada mais é do que a instrução break. E como que eu vou fazer isso? Se eu simplesmente colocar break, isso não vai fazer muito sentido, porque o while, ele vai simplesmente executar uma vez, e quando chegar aqui em break, ele vai sair da instrução. Então, não faz muito sentido, tá? A instrução break, ela serve justamente pra te tirar de dentro daquele bloco de instrução, tá? Dentro daquele laço de repetição, né? Então, eu tenho aqui o while, ele vai simplesmente te tirar de tudo isso que tá aqui dentro e jogar pra fora desse while, tá? E como que eu vou fazer isso, então? De forma que o break não saia na primeira repetição ali, ou melhor, na primeira vez que for passado por ele, né? Simples, basta eu criar um if e colocar esse break dentro de um if. Ou seja, ele só vai sair se, né? Se sair for igual aspas simples e eu vou colocar aqui um s minúsculo, tá? Então, ele só vai sair se eu digitar, então, o s minúsculo, beleza? Vou abrir e fechar chaves. e agora nós podemos executar e eu posso eu venho aqui, ó digito letras infinitamente e quando eu simplesmente digitar o s ele vai sair do programa, né? Num passe de mágicas, ele saiu do programa. isso significa que sempre que for um s minúsculo minúsculo, não maiúsculo ele vai entrar pra esse if e executar o que tem dentro dele. Ele vai executar, então, a instrução break, beleza? Porém, eu quero fazer o seguinte eu quero criar uma outra instrução, tá? E aí eu posso criar um outro if sem problema nenhum eu vou colocar aqui o seguinte, ó se sair opa for igual aí eu vou colocar aqui aspas simples e c de continue, beleza? Eu vou eu vou colocar aqui, ó um cout alt instrução tirar aqui deixa eu tirar os acentos, né? instrução continue executada executada e logo depois eu vou colocar aqui um continue vamos colocar alguma coisa logo depois aqui do nosso do nosso if que vai ser executou opa cout laço sem cedilha, tá? executado beleza e colocar aqui um end l beleza executar o antivírus chato toda hora ele faz barulho aí, né? eu não tô ouvindo porque eu não tô com a caixa ligada aqui mas vocês devem ter escutado alguma coisa digite uma letra e aí vou digitar qualquer coisa aqui um f por exemplo laço executado h laço executado h de novo laço executado j se eu colocar um s minúsculo ele sai então ele nem chega a pegar aquela instrução do laço executado ele não chega aqui ou seja ele realmente sai aqui nessa instrução ele na linha 17 ele sai da instrução do do laço while tá? ele sai do do bloco do while e parte pra linha seguinte ao while beleza? e agora aqui nós temos a instrução continue vamos testar a instrução continue executei aqui e aí se eu jogar um f aqui um e e ele vai executando né? e aí a gente coloca aqui então um c de continue e veja bem instrução continue executada e logo depois como eu não botei eu não botei um endl deixa eu tirar esse aqui deixa eu botar um endl logo depois para a gente ficar para enxergar melhor né? endl compilar executar então vamos lá vamos testar novamente a r e aí e aí se eu colocar c de contínuo instrução contínua executada mas olha só ele não digitou aqui o laço ele não trouxe na tela o laço executado o laço executado né? se a gente for olhar aqui pela lógica se a instrução contínua não estivesse aqui ele colocaria instrução contínua executada e sairia do if e ia executar a próxima linha né? que é essa linha aqui 25 né? laço executado como ele estava executando o tempo inteiro mas ele não executou isso aqui o que que ele fez? ele saiu da linha aqui do continue e voltou para o início do laço de repetição então é pra isso que serve o continue tá? eu quero executar alguma coisa e se essa coisa foi executada eu não quero que o que vem depois dela seja executado no laço eu quero voltar para o início do laço de repetição essa é a diferença entre break e continue tá? então o continue quando bateu aqui ele não saiu do while ele voltou para a primeira linha sem executar o que vinha depois o break ele saiu completamente do while tá? pra provar isso também aqui que o break sai completamente do while e executa o que vem depois eu posso colocar aqui um cout saímos do while beleza deixa eu fechar o programinha aqui né pra poder compilar novamente então se eu simplesmente colocar uma letra aqui qualquer que não seja o que a gente tá colocando né laço executado laço executado e ele volta pro início quando eu coloco o c de continue ele não executa o laço executado ele pula aquela instrução ele volta pro início do laço sem executar o que vem depois do continue e aí quando eu coloco o s de sair ele executa o que tá fora do laço saímos do while tá? nada impede de de repente você ter um outro while depois do while de você ter o while dentro do while nada impede tá? isso aí é tudo questão da lógica que você for montar tá? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa aula mais uma vez como de costume peço pra que se inscrevam no canal deixem o seu like e compartilhem tá? e comente alguma coisa se tiver tido alguma dúvida não tem problema nenhum tá? eu vou tentar responder sempre que possível tô sempre tentando dar um suporte pra vocês tá? e não deixe de seguir lá no Instagram tô sempre dando alguma dica bacana de programação então é sempre conversando com vocês lá tá? e é isso aí pessoal espero que tenham gostado e até a próxima aula